Uma cancha de vôlei, uma areia bem branquinha, os pés de calça na areia, do máximo. Vem, larga ele. Do máximo. Ficou, né? Bem legal ele já lá na direção com o pai dele, aprontando. É areia, filho? E como é que o pésinho está bem? A gente acabou de notar aqui no parquinho que está nascendo mais dois dentinhos nele. Coisa mais querida. Acho que a gente já está melhor da gripe, sim. Tudo bem também. Estamos aqui brincando. Espera aí que eu vou passar para o Xante. Espera aí. Beijo. Beijo. Beijo.